Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. Tira o Halo. Halo. Mais um teste, vai. Era um teste, Fabugli. Bom dia, bom dia. E aí, bora fazer os nossos cuidados diários, diurnos. Skincare. E vamos dividir com a galera? De todos os dias. Então, bora. Bora, o que a gente vai começar aqui? Espuma de limpeza, né amor? Espuma de limpeza. Mostra aqui, pessoal. Aqui, ó. Isso. Gente, é uma maravilha até para tirar a maquiagem. É perfeita. Mostra. Olha aí um pouquinho. Isso. Vamos girar. Ah, volta aqui na mão, assim. E aí, joga na mão. Ele não fazia essas coisas antes, tá gente? Agora que está fazendo, né amor? Uhum. Já sentiu diferença? Claro que já senti diferença. É surreal quando a gente se cuida. Muito bom. Bom demais. Aí, ó. Tem um segredinho. Que já vem também. Se você comprar o kit, já vem também. Então, ó. Isso aqui é bom demais. Além de relaxar. Além de relaxar, como eu estava dizendo. Isso aqui, como faz uma esfoliaçãozinha. Vai tirando a pele morta. Vai ajudando tudo. É bom. Até para dar uma massagem. Dá uma drenada no rosto. Faz assim, ó. Olha como que ela é. Ó, o rosto limpinho. Agora que já está limpinho, vamos para o passo dojo, né? Vamos tirar esse sapão, né? Sapão não. Sabão. Tirar esse sapão. Webber. Webber. Que que é isso, gente? Webber. E a gente já tomou banho, tá? A preocupação da pessoa. Tomamos banho, hein? Aí depois... Depois disso, a gente precisa secar. O que é essa informação aí? Pega aquela toalha ali pra gente mesmo. Vamos nessa aí mesmo. Tá bom. Vou que dá uma ponta pra cada um. Aí. Secamos. Rosto sequinho. Aí mostra aí pra gente. Vamos pro ácido salicílico. Vamos usar esse ácido aqui. Fala salicílico. Lá, amor. Salicílico. Ó. O salicílico. Aí. Você pode botar direto na mão. Às vezes eu boto direto na mão. Mas ela falou. É melhor no algodãozinho. Vamos ensinar certo, né? Então vamos no algodãozinho. Ó. Bota. Isso aqui clareia, gente. O rosto, ó. Pra essas manchinhas assim, ó. É mara. E pode usar no corpo também. É, mas não pode pegar sol. Depois tem que passar pra dentro. É, isso. Ah, senão vai ficar toda machada. É bom usar duas vezes ao dia. Pra dar um resultado bem top mesmo, sabe? Aí, ó. Passa tudo. Depois a gente vai passar um protetor também. Aí. Pra... Bora pro sérum. Pra proteger. Então agora vamos para o sérum. Bora. Sérum clareador. Já passamos o ácido. Já limpamos. Abaixo. Abaixo. Aí. Olha aqui. Ficou aqui um... Gente, esse conta-gotas aqui não pode encostar na pele, tá? Por quê? Ele tem que... Ele serve pra fazer assim, ó. Ele não pode encostar na pele. Por quê? Eu não sei. Mas não pode. Esse aqui tem niacinamida. Então é um ácido clareador, sabe? É um sérum clareador, aliás. E dá uma sensação muito gostosa na pele. Eu tô usando ele até antes da maquiagem. Passo ele, depois um protetor e depois a make. Porque eu sinto que ele suaviza os poros, sabe? Fica com a pele bem macia, bem lisinha. Depois disso, você deixa secar um pouquinho. Deixa secar um pouquinho, pouquinho, pouquinho. E aí depois você vai passar o protetor. O protetor solar. Então é o que a gente vai fazer. Tá? Eu vou esperar secar um pouco, então eu não vou passar agora. Mas depois você não esquece de passar o protetor solar. E agora a gente vai pra parte corporal. Beleza? Bora. Porque tem que cuidar do corpo também, gente. Lembrando que você pode comprar individual, né? O produto avulso. Ou você pode montar o seu kit. Tem já uns kits montados? Você pode montar o seu kit. Os kits valem mais a pena, gente. Isso é bem mais barato. Eu também acho. Mas vai a seu critério. Vamos lá. Já tomamos banho, como ela já mencionou. Então vamos de desodorantezinho, clareador. Gente, isso te protege muito. Proteção. Joga. É surreal. Chama. Chama no subaco. Pra não dar aquela subaqueira, hein? E clareia. Então você vai estar protegendo e clareando o seu baquete. Então, ó. Beleza. Já foi. Esse aqui a gente já usou. Já usamos no banho. Que é o sabonete íntimo. Ele equilibra o pH. Maravilhoso. Maravilhoso. É muito bom. Muito bom. Já passei esse serum lá na bichinha. Isso aqui evita candidíase, evita odor, rejuvenesce, clareia. Então é mara. Tem que cuidar da região íntima também. A gente vai cuidar só do rosto. E os homens podem passar também, tá? É. E você também pode passar, tipo... E pode fazer o... E por último, que não pode faltar, o famosíssimo óleo... Esse aqui já tá até acabando. De rosa mosqueta. Aí, meu bem, você vai passar em todos os lugares que te incomoda. Você pode passar... O desodorante já funciona na axila, mas se quiser também você passa. Cotovelo. Cotovelo, joelho, entre as coxas, assim, ó. Isso aqui deixa a pele muito lisinha. Tira foliculite, sabe? Aquela pele áspera, nunca mais. Porque isso aqui hidrata muito. E ainda clareia. É bom demais, você adora. Você sabe que ele até estimula a produção de colágeno, né? Também, também. Então, com a acidez é ótima. Gente, o meu tá já... Usa o meu aqui. Faz um favor, passa nas minhas costas também. Passar. Sabe onde eu passo também? Na minha cesárea. Porque ajuda a tirar a cicatriz, sabe? Tirar essas manchinhas. Então, é muito, muito bom. Você sabe que eu tenho uma queimadura na perna? Que eu achei que não ia sair. Saiu com isso aqui, né? Nossa. Juro. Então, gente. Seguinte. Pensa numa pessoa que meleca a bunda inteira com isso aqui. Porque fica muito lisinha. Gente, é surreal. Esse óleo aqui não pode faltar na sua rotina. É surreal. E ela deixa melecada mesmo. A capricha. Eu gosto também. Ó, seguinte. Então, vamos lá. Frete grátis pra todo o Brasil. Parcelinha até seis vezes. Vou deixar o link nesse aqui. Vou deixar uma foto também depois com a foto dos produtos. Tem mais 5% de desconto no Pix, tá? 5% de desconto no Pix. Usa o nosso cupom. Então, eu vou deixar o cupom aqui. Usa o nosso cupom pra você poder ter desconto. Pra você poder ter desconto. E... Que mais? Que é importante falar. Eu tô até nervosa. Vou deixar a foto no próximo histórico. Vou deixar a foto com os produtos. Foto dos produtos. Vai nos kits que vale muito a pena. Esses que a gente usou são dois kits, tá? Então, é o kit corporal e o kit candy, que é o de rosto. Enfim. Isso. Deixa as fotos dos dois kits. Eu vou deixar. Eu vou deixar uma foto com todos. Aí você faz separado o kit. É isso. Vai. Frete grátis pra todo o Brasil. Minha casquinha de bala aqui, ó. Onde eu vou? Ela vai. É a sombrinha. Uma sombrinha de muita luz. Ai, minha casquinha de bala. Gente, que eu olho e sempre percebo que eu sou muito cajinha, eu sou, amor. Hã? É só pra você entender. Tchau, gente. Deixa eu trabalhar. Ah, não. Deixa. Tá aqui a boca. Vou entrar. Ah, tá aqui. Tá aqui. Vou gravar um vídeo aqui de agradecimento a algumas pessoas. Mas vou gravar no meu carro. Quero aproveitar aqui pra agradecer todo o meu corpo jurídico, meus advogados. doutor Pablo, doutor Luan, que inclusive foi indicação do Vitor. Obrigado, Vitor, que colocou à disposição do doutor Luan também pra poder me ajudar nessa operação. muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo a vocês por terem prontamente movido céus e terras pra gente conseguir fazer tudo o que a gente precisava fazer em pouco tempo, ser ágil, assertivo. Só pra vocês terem uma ideia, gente, a gente levantou um dossiê gigante da vida dela. A gente sabe muita coisa da vida dela. Onde ela mora, quais são as contas que ela tem vinculadas a ela, quais são os aplicativos que ela baixou, de edição, de tudo mais. Então, assim, a conta vai chegar feia pra ela. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, doutor Pablo, obrigado, doutor Luan. E é isso. Queria fazer esse agradecimento público aqui pra vocês. Gente, ele acabou com o nosso exemplar, pensa. É bom, né? Porra, acabei com o negócio em três dias. Não, em três dias não, você usou umas duas semanas, né? É, não, acabou. Acabou rápido, acabou rápido. Dei uma pausa aqui rapidinho pra poder fazer meu palpite de hoje. Como vocês já sabem, na BateuBet tá rolando um torneio de odds. E todos os dias, quem tiver a maior pontuação, ganha 500 reais. E no fim do mês, quem tiver a maior pontuação no mês, ganha 15 mil reais. Então, é muito importante que você já faça o seu cadastro. Que você faça o seu depósito. E que você siga muito a BateuBet. Então, segue muito a BateuBet, porque lá a gente vai liberar muitas coisas legais pra vocês. Mas vocês têm que seguir, tá? Então, eu vou deixar meu palpite de hoje. Brasileirão. Criciúma e Fortaleza, ambos marcam. Esse foi meu palpite. Botafogo e São Paulo, empate ou vitória do Botafogo. E Fluminense e Palmeiras, empate ou vitória do Palmeiras. Esse é meu palpite. Deixe o seu palpite. Mas não deixe de seguir a BateuBet e não deixe de se cadastrar e fazer o seu depósito. É isso. Já dei meu palpite. E o teu? Vocês sabiam que BateuBet faz checagem de idade? Porque sim, você precisa ter mais de 18 anos. Eles avaliam o seu volume de apostas e valores e se você exagerou, eles cortam. Porque aqui o importante é se divertir, mas com responsabilidade. Você aposta pra cair na ponta e não passar da conta. Então na hora de escolher a Bate, você já sabe. Bateu é gol, bateu ganhou, bateu levou, bateu Bate. Bateu é gol, bateu Bate. Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Peça tudo o que você quiser, acredite na sua fé. Bom dia, muito bom dia, bom dia, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vambora, eu tô atrasado já hoje porque acabei enrolando um pouco pra sair de casa. Tinha umas coisas pra organizar aqui, coisas pra bater com a Jenny de uma das empresas que a gente tá construindo junto aí. Que a gente vai lançar uma marca linda, que a gente tá fazendo com muito carinho, com muito amor. Mas hoje o dia tá intenso. Tá vendo aqui, tem um monte de roupa porque hoje é dia de fotos pra Bate o Bate. Já tem as fotos lá do Cauã, da Natália, do Grafite no site, mas não tem as minhas fotos lá. Então a gente vai fazer fotos hoje pra Bate o Bate. Vamos gravar vídeos também, porque toda sexta-feira agora vai ter um quadro no meu Instagram chamado Bateu a Estratégia. Onde eu vou mostrar como é possível, de fato, você ganhar nas apostas esportivas, acertar, ser mais assertivo. Tem que ser com estratégia, gente, não é com emoção. Então hoje o dia promete. Bora! E mais tarde tem reunião de uma empresa que vai vir pra revolucionar tudo. É uma inovação, não existe no mundo. Seremos os primeiros. E aí a gente tá colocando ela de pé. Não posso ainda falar sobre o que é, porque como eu disse, não existe. Mas muito em breve, acredito que em 90 dias no máximo, a gente vai conseguir, ou antes, realmente já falar sobre isso. Mas, enfim. Bom, vou dividindo com vocês então o ensaio fotográfico pra Bate o Bate. Depois da gravação de conteúdo desse quadro, Bateu a Estratégia. E também a reunião no final do dia. A gente vai se falando por aqui, tá? Ó, vou deixar o link da Bate o Bate aqui pra vocês. Vou deixar o Instagram. Sigam muito a Bate o Bate. Se cadastrem. E fiquem de olho, porque vai ter muita coisa legal. Tem uma coisa incrível que em breve eu vou falar sobre a Bate o Bate. Mas não agora. E aí Tchau, tchau 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 muito. Meu braço eu não sei como que eu tô aguentando fazer isso aqui com o celular. E olha que dia lindo. Que dia maravilhoso. Que Deus nos deu. Olha esse céu. É isso. Chegando em casa agora. E gente, eu fico assim no telefone porque aqui é o nosso condomínio. Então, não tem problema de ficar com o telefone assim na mão. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vambora. Tô atrasado já hoje porque acabei enrolando um pouco pra sair de casa. Tinha umas coisas pra organizar aqui. Coisas pra bater com a Jenny de uma das... Hoje vamos começar a fazer a introdução do Gabriel. Vamos fazer um almoço. Né, Gabi? Porque, gente, ele tá mamando de uma em uma hora. Tipo assim, não tá... Não tá sustentando mais parece ele. Aí... Né, filho? Você tá ficando com fome, né? Tá mamando de uma em uma hora. Aí hoje a gente vai dar um almoço pra ele. Né? Vamos almoçar? Vamos ver se você gosta? Vou gravar pra vocês verem. Vou montar aqui o pratinho dele. Bora. Gente, na introdução alimentar é muito importante que você tenha acompanhamento de um profissional. No caso, quem tá acompanhando a gente é a nossa pediatra, a doutora Sandra. Então, também ela tem na equipe dela nutricionistas e tudo mais. Então, ela consegue passar um cardápio, sugestões. Eu vou ler algumas coisas aqui pra vocês. Tá? Que nesse primeiro momento, agora com seis meses, o ideal é dar não tão em pedaços grandes porque ele ainda não tá assentando completamente. Então, se for dar em pedaços, tem que ser tudo muito cozido pra poder realmente conseguir amassar e ele não ter risco nenhum de engasgo. frutas, ela me sugeriu dar a mesma fruta durante três dias seguidos. Então, por exemplo, se eu for dar melancia pra ele, eu não posso dar melancia e no outro dia banana e no outro dia maçã. O ideal é dar melancia, melancia, melancia e aí vê que tá tudo bem. Aí, beleza. Melancia aprovado. Porque tem certas frutas que pode dar assadura no bebê, ele pode ter alguma reação. Então, por isso que é bem importante ficar três dias dando uma e depois três dias dando outra. Tipo, há três dias melancia, três dias maçã, depois três dias banana, três dias goiaba e assim vai. Frutas que não é interessante dar, tá? Eu vou ler aqui pra vocês. Quer ver? É... Tá aqui na outra página. Gente, eu tô aprendendo tudo agora. Eu não fazia ideia e eu vivo muito tipo fase por fase, sabe? Eu não fico ansiosa de tipo ah, ele... Quando ele nasceu eu fiquei lendo sobre introdução alimentar. Não, eu fiquei vivendo cada fase e aprendendo. E eu vou aprendendo na prática. Então, agora que ele tá entrando na introdução alimentar, que eu tô pesquisando, que tudo eu tô perguntando à médica. Tipo, ah, isso aqui eu dou como? Lendo aqui o que ela... Tudo que ela passou. Então, não fica doida, não fica ansiosa. fase por fase, dia por dia e é isso. E a gente vai aprendendo. Que ninguém nasce sabendo, né? Tô sendo mãe agora a primeira vez, então a gente... A gente vai aprendendo aos poucos mesmo. Ó, acho que as frutas tão aqui, ó. Tá aqui nessa página. Gente, meus braços tão dando muito por causa do Muay Thai. Tô chocada. Hoje... Eu fiquei cansada, viu? Ó, evitar o uso de morango, uva, kiwi e abacaxi no primeiro ano de vida. E laranja também, somente após completar 12 meses. Então, aqui ela indicou goiaba, maracujá, pêssego, melancia, pera, maçã, manga, mamão papaya, água de coco, cereja, abacate. Muito bom. E aí, depois de uma semana que você estiver dando as frutas, né? Viu realmente cada frutinha depois, né? De dois, três dias. Aí começa, pode misturar, tipo, duas frutas. Tipo, fazer papinha, tipo, de banana com maçã. Enfim, aí você também pode dar uma fruta um dia, outra fruta no outro. não tem problema nenhum. É porque é importante ver todas as reações do bebê com aquela fruta, sabe? Então, é isso. Então, eu vou também falar aqui sobre as refeições, tá? Pera aí. Então, de raízes, ela colocou aqui sugestões de batata doce, batata, inhame, quinoa, abóbora, mandioquinha. Nos legumes, ela colocou abobrinha, vagem, berinjela, cenoura, ervilha, pepino, aspargos, pimentão. Nas verduras, ela colocou couve, brócolis, couve flor, escarola, espinafre, acelga, repolho, alface, agrião, mostarda, salsão, alho paró. Nas leguminosas, lentilha, feijão, grão de bico, ervilha fresca. E aí, é importante deixar de 24 a 48 horas de molho na água com limão ou no vinagre. E aí, depois, enxugar bem, escorrer bem, enxaguar, né? Antes de colocar pra cozinhar, que eu acho que é por anundagases, essas coisas. Proteína animal, frango ou carne? Então, com nove meses, vai começar a oferecer também ovo, mas só a gema, que é caipira. E aí, depois, duas vezes na semana, o ovo. E aí, depois a clara, só com 12 meses. Peixe também, só com 12 meses, só depois de um ano. Lembrando que assim, gente, eu tô sendo muito bem orientada pela médica do Gabriel. Então, tudo que a gente tá fazendo aqui é pro bem dele. eu jamais vou querer fazer algo que vai prejudicar o menino, nunca, né? Eu sou a primeira que quer ver ele bem, saudável e tudo mais. Então, cada bebê é um bebê, cada médico é um médico, cada mãe é uma mãe. Então, às vezes, a sua experiência é diferente da minha, o seu bebê é diferente do meu. Então, por mais que eu esteja postando aqui pra poder mostrar também o nosso dia-a-dia, mostrar como tá sendo a introdução dele e compartilhar essa nova fase com vocês e até um norte pra quem também tá vivendo a mesma coisa, é importante que você se oriente também com a sua médica, com o médico do seu bebê, porque é muito, muito importante ter essa orientação profissional, até porque a gente não estudou pra isso, né? Então, se você não estudou pra isso, você precisa de procurar pessoas, buscar pessoas profissionais, profissionais capacitados pra te ajudar. Tudo que eu for postar aqui da introdução alimentar é orientação da médica do Gabriel, que é uma profissional super capacitada, muito bem atualizada, muito bem estudada. Então, ela entende muito, muito bem de introdução alimentar, tipo, uma das especialidades dela é a alimentação mesmo, ela é muito firme com isso, sabe? Sobre alimentação saudável e tudo mais. Inclusive, eu vou deixar aqui o arroba dela, porque é uma ótima pediatra, gente, ótima pediatra, assim, eu fico muito, muito feliz de ter o acompanhamento dessa profissional, porque ela é muito, muito boa. Ela é da medicina integrativa, então, ela é muito bem atualizada, ela não é aquela pediatra muito tradicional, que, ai, tem que ser assim, porque era assim há anos atrás, não, gente, ela é muito, muito bem atualizada, então, vou deixar aqui o arroba dela de indicação. então, se você ainda não tem pediatra pro seu bebê, pro seu filho, ou quer trocar, há um detalhe muito importante que eu fiquei muito na dúvida, antes de ir nessa última consulta com ela, né, que lá eu tirei todas as minhas dúvidas, e eu ainda tiro pro WhatsApp, tipo, mando mensagem pra ela todo dia, tirando alguma dúvida. é bem importante, tá, gente, não fica com vergonha não de ficar perguntando mesmo, porque é uma coisa nova, é novo pra todo mundo, é novo pra ele, é novo pra mim, então, a gente tem que procurar ajuda mesmo, e aproveitar essa rede de apoio que a gente tem, né, é, os alimentos não podem colocar, não pode colocar é, tempero, então, sal, azeite, nada disso, nem condimentos, não pode colocar até o oitavo mês, o oitavo mês, você pode colocar lecrinha, safrão da terra, cebolinha, cheiro verde, coentro, louro, manjericão, blá blá blá, e entre outros, né, então, condimentos naturais a partir dos oito meses, antes disso, nada, nada de condimento e nada de tempero, porque é importante o bebê entender o, entender o gosto do alimento, então, ele não pode, é, se confundir, é, um alimento com o outro, por exemplo, se fizer uma, uma, uma beterraba ali com o tempero e uma cenoura também com o mesmo tempero, pode ser que ele faça uma confusão e ele precisa de realmente entender o gosto de cada alimento e o que que ele vai gostar ou não vai gostar, espero que o Gabriel goste de tudo, gente, tô muito ansiosa por essa fase, assim, é a fase que eu mais queria chegar, porque é muito legal, né, é, ver ele comer, assim, a primeira vez, ver, assim, essa experiência, se ele vai gostar ou não, ah, outra coisa também, gente, antes de identificar se ele gostou ou não de algum alimento, é importante você dar de 15 a 18 vezes o mesmo alimento, pra aí sim você tirar a conclusão de que ele realmente gostou ou não gostou, então não ache que é a primeira vez, ele recusou, ele já não gosta mais, não vou dar mais, tem que insistir, porque tudo é muito novo pra ele, então pode ser que ele experimente, sei lá, o feijão a primeira vez, e faz, ah, não gostou, e eles sempre vão fazer essa cara, tá, tipo, no início, depois come, e aí, na segunda vez não gostou, na terceira vez não gostou, tenta as 15 a 18 vezes, pra realmente tirar essa conclusão, então não fala, eu não gostou, eu não vou dar mais, porque tem que insistir, ao acordar, mamar, né, gente, mamar é livre demanda, então é a hora que eles quiserem, a hora que eles pedirem, tem que dar, então mamar, livre demanda, no meio da manhã, frutas variadas, puras, ou com yame, né, aqueles creminhos de yame, tipo, da noninho, que você mistura com, com as frutinhas, é, então você pode dar esse, esse creminho, mas no início, eu acho mais importante dar a fruta pura mesmo, pra ele realmente entender, o sabor, e aí depois fazer a associação, né, e tudo mais, então frutas variadas, almoço variado e colorido, e aí é bom, interessante você pegar uma, uma, uma proteína, um legume, uma verdura, então, tipo, aqueles exemplos que eu te dei lá, de legumes, verduras, não sei o que, pega um de cada, entendeu, bem interessante, é, e aí no início da tarde, é, mamar, né, no meio da tarde, frutas, água, ou água de coco, e, aí depois dele, com sete meses, pode inserir o jantar, então, é, mais detalhe, o jantar cinco da tarde, cinco e meia, no máximo, então depois disso, é só mamar, e água, então, à noite, o jantar, é no máximo cinco, cinco e meia, nos sete meses, aí depois, eu não sei como que, como que fica, se aí, se tem que fazer, mais tarde, como que vai ser, aí eu pergunto, né, vamos viver numa fase, de cada vez, não dá pra endoidar também, mas enfim, tô ansiosa, e, vou gravar tudo, pra vocês, todos os vídeos, dele, experimentando, as coisas novas, vai ser muito bonitinho, aí gente, outra coisa, tô sem cadeira, da introdução, só tenho uma aqui, mas não é a que eu quero ainda, vou ter que ver outra, mais altinha, pra colocar lá na mesa, sabe, perto da mesa, puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai respirar, essa guerra é longa, e não acabou ainda, briga, brigador, que nem prega o pregador, mas briga com amor, com paixão, na peleja, pra que todo mundo veja, o guerreiro que cê é, que nem rock, oiê, voltei, saí do banho agora, bora pros cuidados, ai gente, deu uma moleza agora, depois do banho, essa aula hoje me, rebentou, ai ai, ó, lave meu cabelo, e vou começar a experimentar um produtinho, vamos ver se vai ser bom, começando a experimentar hoje, vamos ver, é um tônico, e ele tem que passar com o cabelo limpo mesmo, já utilizei um shampoo específico, que é o step 1 desse tônico, agora, vamos começar a experimentar, pra depois de meses, e depois de muitos testes, 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 e comprovação de eficácia, vocês também vão poder ter na casa de vocês, mas por enquanto eu tô em teste, não era nem pra estar filmando isso, tá gente, mas como eu conto minha vida inteira pra vocês, bora lá, né, ai, ai, dá uma sensação gostosa, agora, outro produto, gente, meu cabelo tá assim, a base de testes, juro, eu tô meses assim, só usando, por isso que eu não tô compartilhando muitos produtos que eu tô usando no meu cabelo, porque eu realmente não tô usando produtos de outra marca, que eu tô só testando os nossos exemplares, então, paciência comigo, por favor, tá, gente, dá uma sensação maravilhosa no couro cabeludo, vocês não tão entendendo? Rapaz, bora ver, tem que testar ele pelo menos uns três meses, pra gente ver, realmente, eficácia dele, mas já testei alguns outros e não curti, porque o problema do tônico é que ele tem que ser uso diário, porém, geralmente, a maioria dos tônicos, eles pesam o cabelo, então, se você tá com o cabelo limpo, você passa o tônico, você fica cabelo oleoso, ou ceboso, aí é horrível, entendeu, aí você não consegue usar todo dia, você só passa o dia que seu cabelo tá nojento, sujo já, pra poder coisar, e acaba não dando resultado, por quê? Porque o uso tem que ser contínuo, tem que ser uso diário, então, eu, realmente, tô bem enjoada pro tônico, eu tô bem enjoada mesmo, porque, tem que ser um produto, bom, em todos os aspectos, sabe, textura, como vai ficar o cabelo ali na hora, e o resultado, que é o mais importante, quero saber, se vocês cuidam do couro cabeludo de vocês, porque é muito importante, não cuidar apenas do fio, sabe, tem que cuidar do couro cabeludo, é muito, muito importante, eu acho, assim, que é uma das coisas mais importantes, é até mais importante que você cuidar só do fio, porque é o couro cabeludo que manda tudo, né, se seu cabelo vai nascer saudável, se ele vai nascer, porque às vezes você tá com alguma doença no couro cabeludo, nem sabe, são diversas doenças que você pode ter, que impede o crescimento, enfim, então, tem que cuidar muito do couro cabeludo, até pela questão de oleosidade também, couro cabeludo é muito importante, eu tô ansiosa pra entrar nessa área, mas eu sei que vai ser muitos testes, porque realmente, produtos pra couro cabeludo, são muito específicos, e são pouquíssimos que são realmente bons, geralmente são de marca importada, então, paciência, mas, pode ter certeza que quando lançar, vai ser realmente um produto, assim, fenomenal, agora eu vou falar uma coisa, esse Livin aqui, ele é babadeiro, tô experimentando três exemplares de Livin, eu sou enjoada, gente, vocês não tem noção, noção do quanto eu sou enjoada, cabeleireira Leila, né, gata, aí já viu, ó, deslizando, e, sobre Livin, eu sou muito enjoada, porque, eu acho que tem que ser um Livin, que tem que render, sabe, não pode ser aquele Livin que acaba muito rápido, tem que ter um cheiro bom, tem que ter uma proteção térmica absurda, pra proteger de secador, de sol, chapinha, tem que ser uma proteção térmica, assim, absurda, e tem que ter uma consistência boa também, então, é muito enjoância, pra uma pessoa só. Agora, uma coisa que eu sou, assim, enjoadíssima, é, pra, embalagem, gente, esse ator de embalagem, vocês não tem noção, não, eu, eu durmo, e acordo pensando, e sonhando com potes, com frascos, com tampa, tá babado, passar um creme no pé, tô tentando pegar o costume de passar creme no pé, porque, eu não tenho, muito essa, essa rotina de cuidado com o pé, não, lógico que eu faço, né, tipo, a unha, sempre tá feita, mas, nem sempre, né, às vezes a gente passa um pouquinho e esquece, mas, eu tô tentando não ter essa rotina, tipo, de esfoliar o pé, de hidratar, porque não adianta, pode fazer um monte de spa, pode fazer podologia, mas, se você não hidratar, o pé fica sempre cascudo, ranhando, garro no lençol, é péssimo. Gente, quem me segue, tem que ter muita paciência, e, e, tipo, ser aleatório igual eu, porque eu falo de mil assuntos, ao mesmo tempo, então, tem que ter um pouco de paciência, pra me seguir, ai, ai, é muita coisa, muita informação, pra uma pessoa só, bom, agora eu vou lavar minha mão, né, pra passar alguma coisa no rosto, esse creme de pé é ótimo, eu comprei ele numa, no lugar de podologia, que eu fui, aí tem um esfoliante, tem um creme desse, é Panta Creme, bem legal, eu acho que eu vou secar meu cabelo, vou deixar ele liso, que eu quero, testar esse, bonitinho aqui, com o secador, dar uma entratadinha aqui no rosto, minha pele tá bem seca, ultimamente, gente, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu tô aqui, tipo assim, como se nada, tivesse acontecendo, com o secador, e aí, com o secador, ó, e aí, Então, vamos lá. Ai, Adelane. Pós de apagar duas escuras na vela, iluminando a favela, amoleceu meu coração de pedra. Ah, 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 essas ruas me deixou tão frio, mas você... Já beberam água hoje? Vou beber no água? Porque eu é a primeira vez. A primeira não, bebi água no Muay Thai. Gente, eu tenho muita dificuldade pra beber água, sabia? Mas eu tô me policiando nisso. Essa garrafa linda aqui que me deu foi a Adelane. Olha, que ela fala assim, menina, tu não bebe água? Porque ela fica brigando comigo, né? Ela pegou e me deu essa garrafa, ó. Grandona. Tem quantos litros essa garrafa? Adelane, tem quantos litros essa garrafa? Dois litros, ó. Parece que tem mais, né? Mas, ó, eu tenho que beber pelo menos o quê? Então, duas e meia, né? Dia. Voltei. Uma skin lisa. É, gente, eu gosto do meu cabelo liso também. E aí, quando eu tô afim de ficar com ele liso, eu faço uma escova. Bem mais fácil do que ficar alisando. Que aí, antes eu vivia no babyliss. Eu amo meu cabelo natural. E aí, quando alguém fala, ai, faz uma selagem. Gente, pra quê? Meu cabelo é tão bonito e natural. Eu amo ele natural. E também, quando eu quero usar ele liso, eu faço uma escova. Muito mais fácil. Ó, o brilho desse cabelo. Agora eu vou passar. Deixa eu ver. Não. Hoje eu vou passar. Esse. Gente. O cheiro disso aqui, vocês não estão entendendo. Nú. Muito cheiroso. Vocês não entendam, só não. Nó. Nó, amor. Tu não tá preparada. Não tá. Gente, além dele ser, assim, super, hiper, mega cheiroso. Esse perfume capilar, o High Splash, ele vai vir com uma tecnologia muito boa. Que vocês vão ficar chocadas. É muito top. É uma queixa de muita gente, assim. Sobre o cabelo, sabe? E aí, essa tecnologia... Ajuda a gente com isso. Mas... Mais pra frente eu explico pra vocês qual tecnologia é essa. Tô esfoliando a boca, ó. Antes que vocês me perguntem, é da Bruna Tavares. Scrubzinho. Dá vontade de comer, que é docinho. Eu sou muito vaidosa desde criança. Acho que vocês perceberam, né? Eu gosto muito do autocuidado. Eu acho que é indispensável. Eu acho que é algo muito importante. Principalmente nesse momento que eu tô vivendo. Da maternidade. De pós-parto. De ter um bebezinho pequenininho. Pequenininho. Novinho. Muitas mulheres nessa fase. Se sentem muito pra baixo. Fica com a autoestima baixo. Porque a gente acaba esquecendo da gente, sabe? Mas... O que eu tento passar aqui sempre pra vocês. E incentivar. Inspirar. É de realmente ter essa rotina de autocuidado. É realmente se olhar com amor também. Com cuidado. Até porque se você não cuidar de você. Você não tá se sentindo bem. Você não tiver com sua cabecinha no lugar. É muito difícil. Muito complicado cuidar de outra pessoa. Muito complicado de cuidar do seu filho. Da maneira que ele merece. Da sua família. Do seu marido. Então é muito importante você... Troquei de blusa. Porque aquela lá não tava rolando. Tava desconfortável. Mas enfim. Voltando ao assunto. Eu sempre bato muito nessa tecla com vocês. De se cuidar, né? De ter esses momentos de autocuidado e tudo mais. Porque é realmente muito essencial. É um cuidado que você faz por fora. Que mexe muito lá dentro. Então é importante você se olhar no espelho. Se sentir bonita. Se sentir linda. Isso é muito importante. Impacta muito em todas as áreas da sua vida. Até na área profissional, sabe? Então por isso que eu sempre falo com vocês. E fico batendo muito nessa tecla de vai se cuidar. Porque é seu bem mais precioso. É seu corpo. É seu templo. Então se você não estiver bem com você mesmo. Será que você vai dar conta do resto? Então cuida muito dessa parte. Procure se alimentar bem. Treinar. Beber água. Inclusive eu tô me cobrando em relação a isso. Cuida do seu cabelo mesmo. Se cuidar não é futilidade. Tirem isso da cabeça de vocês. Não é. E lógico que como eu sempre venho aqui me cuidando. Tentando inspirar vocês a se cuidarem. A fazer o mesmo. Obviamente eu indico muitos produtos. E só aqueles que são bons. Então fica a minha dica. Que eu inclusive ainda não tomei hoje. Deixei pra tomar junto com vocês. De gummy hair. Porque gente. A gente precisa de cuidar das vitaminas. Pro nosso cabelo ficar assim ó. Grande, cheio. Inclusive gente. Meu cabelo nunca foi assim. E tá assim maravilhoso. Passei por um pós-parto. Não tá tendo queda. Gente. Tá assim surreal. Meu cabelo de cheio. De grande. Olha aqui. Olha aqui como que ele tá. Tá quase chegando na bunda. Meu cabelo nunca foi assim. Acho que ele foi assim. Acho que eu tinha o quê? Dez anos de idade. Só. Depois eu fui fazer umas químicas da vida. Estragando tudo. Enfim. Depois que eu conheci isso aqui ó. Nunca mais larguei. Me ajudou muito na transição capilar inclusive. É um potinho que tem várias vitaminas. Então tem biotina. Tem vitamina A. Vitamina E. Tem todas as vitaminas que a gente precisa. Precisa o cabelo ficar lindo desse jeito. Ficar forte. Porque não adianta gente. Também só o fio nascer. Ele precisa de crescer encorpado. Forte. Pra não chegar nas pontas ressecado. Quebrando. Então por isso que é muito importante você repor vitamina. Porque se seu corpo tiver em falta com vitaminas. Não adianta amor. Você pode usar o creme que for. Você pode usar os melhores produtos. Pode usar. Pode frequentar os melhores salões. Que não vai rolar. Seu cabelo não vai desenvolver. Então você precisa de cuidar da parte de vitaminas. Então não deixar o seu corpo ficar em déficit de vitaminas. Porque senão meu filho. Vai ficar tudo do lado de fora feio. Então é aquilo. Cuida de fora pra dentro pra ficar bom dentro. E cuida de dentro pra fora pra ficar bom fora. Entendeu? É mais ou menos isso. Então ó. O que eu gosto muito. Porque eu sou mãe né gente. Então a gente vive na correria. O que eu gosto muito é que ele é prático. Então você coloca. Você consegue carregar na bolsa. Eu particularmente. Eu gosto de ter um em cada canto. Eu deixo um no quarto. Um na bolsa. E um no carro. Que é pra eu não esquecer. De jeito nenhum. De tomar as vitaminas. Porque é muito, muito importante. Duas dessas aqui por dia. Que inclusive gente. É muito gostoso. É prático. Porque você não precisa de beber com água. Que não é um comprimido. Aqueles comprimidos que agar na garganta. Sabe? Não é. É uma balinha. Ó. Uma gominha. Muito fofa por sinal. E muito, muito, muito gostosa. E detalhe. É quatro em um. É cabelo, pele e unha. E imunidade. Então assim. Ele tem zinco. Gente. São muitas vitaminas aqui dentro. Vocês não estão entendendo. E gummy é a melhor do mercado. São cinco. Aliás, seis anos. Que eles estão fazendo seis anos agora em julho. São seis anos. De muita autoestima recuperada. Porque gente. Cabelo mexe muito com a nossa autoestima. Eu acho que é uma das coisas que mais mexe na mulher. Então. Eles ajudaram milhares de mulheres a recuperar a sua autoestima. Questão de queda. De cabelo fraco. Só confio em gummy. E. Deixa eu terminar de comer. Hum. Hum. É muito bom, cara. E tem outros sabores, tá? Porque se você enjoar desse, você parte pro outro. Eu particularmente não enjoo do tradicional. Que ele é muito, muito gostoso. Vou deixar aqui o link. De um site. Que foi preparado especificamente pra vocês, minhas seguidoras. Que está assim. Com as condições. Maravilhosas. Com as melhores promoções. Os melhores preços. Frete grátis. Enfim. Tá maravilhoso. Você não pode perder. Eu postei esses dias atrás pra você. Acho que foi no domingo. Eu postei esse link. Só que muita gente falou. Jenny, agora não estou conseguindo. Agora não posso. Não sei o que. Posta de novo esse link. Tenta prolongar pra gente. E eu consegui. Então, eu vou deixar aqui o link pra vocês. Mas não esquece de pôr meu cupom. Mesmo que esse link foi feito pra vocês. Eu preciso que vocês coloquem Jenny. O cupom Jenny. Esse cupom vai te trazer mais descontos ainda. Então, o que era bom. Fica ainda melhor com o cupom. Então, não deixa de colocar. Tá? Beijo. É, vai o leão. É, vai o leão. Toma esse leão. Toma esse leão. O leão. Toma. Segura. Segura ele. Cuida dele. Cuida. Cuida do seu leão. Você não falou que ia cuidar dele. Foi você que escolheu. Você escolheu ele. Você apontou pra ele. É. Olha lá. Olha lá. Desamarrando. Gente. Desamarrou de novo. E aí, cara? Vamos dormir? Hum? Hum? Fiquei lá em cima. Balangando, balangando. Não quis dormir. A gente teve que descer pra acompanhar o nosso jantar. E tá aí, ó. E tá todo aceso. Ai, ai, hein, Gabriel? O leão. Gostoso. Uau. Eu vou o leão. Cadê o leão? Como pro leão. Faz? Uau. Você tá muito cheio de gracinha, viu? Tá tão engraçadinho. Tá tão engraçadinho. Gostoso. Tá, o seu leão. Aí, Gabriel. Eu vou lá no...